Bom, agora eu vou fazer essas mudinhas do capiaçu. Essa aqui, essas manivinhas aqui, tem essa geminha, geminha que fica pra cima. Nós podemos plantar ela deitada e assim também, de pé. Então, hoje vou ficar por conta, porque já ontem o Hélio cortou e é bem dura de cortar. Ele precisou cortar com aquela serrinha tico-tico, porque ela é muito dura. E aqui eu tenho uma terra adubada e aqui embaixo que ele colocou por cima, eu tenho areia. Então, eu vou temperar essa terra com areia, colocar aqui e fazer os saquinhos. Esses são esses saquinhos próprios pra muda, né? Tem um buraquinho, já pra água escoar, né? Aqui, pessoal, eu arrumei uma caixa, forrei com plástico e arrumei mais duas caixas de plástico, aquelas vazadas. E coloquei uma proporção de duas medidas de areia pra uma de terra, terra adubada. E aqui eu coloquei, aqui são os nossos mudinhas, né? O nosso berçário. Tem muita coisa aqui. Esse aqui é moringa. Ali é limão. Aquela ali é bruxa. E aqui muito, já porque açúcar eu já plantei. Então, precisando plantar mais. Aqui, as caixas que eu já arrumei, ó. Então, já tá plantada. Falta só molhar, só regar. Coloquei o plástico e coloquei as camadas, né? Fiz uma mistura da terra e coloquei as gemas, né? As manivas, os pedacinhos aí dentro. Tudo dispostos de um ao lado do outro, deitado. E agora eu vou mostrar o que eu fiz agora aqui. Pra encerrar o vídeo. Isso aqui é um descarte. Elas não tinham gema. Então, na hora que foi cortando, ficou misturada, já separei. Aqui são as que tem gema. Que é essa geminha aqui, ó. Essa aqui. Que é o brotinho. Onde vai sair o brotinho. E aqui é a caixa. Então, eu vou colocar assim. Com as geminhas pra cima. Colocar um ao lado do outro. Aproveitando o maior espaço possível. Depois eu vou jogar uma terra por cima. Essas maiores tô deixando pra enterrar. Num saquinho de leite mais profundo. Em pézinho mesmo. Aí, vou expondo assim. E agora vigiar pra não tomar muito sol, né? Porque elas são muito sensíveis. Então, vou ficar de olho. Naquele lugar que elas estão ali. Não bate um sol muito grande. Bate sol da manhã. Essa aqui tá muito... Essa aqui, ó. Tá muito leve. Então, eu já descarto ela. Deixa pra lá. Terminando aqui. Assim é melhor. Porque a gente quer mais rápido o trabalho, né? A gente não fica empatado toda a vida. Arrumando... Arrumando as botinhas. Nas... No saquinho. Então, acho que dá certo também. Nós vimos um vídeo ontem. De um agrônomo que fez assim. Fez esse teste. E deu muito certo. Então, a gente vai aprendendo, né? Com eles. Aí. Então, agora... Eu já pus elas na caminha. E... Agora, eu jogo... Um pouco de terra. E areia. Por cima. Tapando. Vou tampar todas elas. E vamos vigiar, né? Cuidar. E a hora que dá o brotinho, a gente fica toda feliz, né? E vai dar, se Deus quiser. Tô jogando um pouco de areia. Depois vou misturar. A areia ajuda a... Não... Não ficar aquela terra empatada. Tá empatada. Tampando tudo. E é isso. Vamos agora aguardar. Vou mostrando pra vocês a evolução. Um bom dia. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Abraço.